A Laura me dá uma esposa Sinta-se no carro Não, não sei Seguém por enquanto... Segui eu e eu Segui eu Já fui marigadina Já foi marigadina Já achou cartão? Não, não me dá para fora Que unha? Estava aflita, aflita a falar Só tive tempo para achar o vídeo E ela abrondou e eu comecei a lutar, tudo bem, a gente olha, o carro todo, parte do lado, só que não, claro que nós só reparamos disso no dia seguinte, quando a gente já estava portando-se seco, ao corte da casa dos pais dela. E aqui o fio, com estas bem boas, a estragar a minha aça que pode ficar. Olha, vai, um pinguim visitar. Era um pinguim, eu sabia que ia dar bem os seus talões, não vais, eu não vais ver nada, eu não, eu dava-lhe um talão. Eu dava-lhe um talão, eu dava-lhe um talão, eu dava-lhe um talão. E a outra é igual. Compras, aquilo é quando são festas e fazem as vinte horas, eles dão-lhe um talões. Para a semana a outra. Por isso é que eu vejo agora que eles fazem as busgas ao fim de semana. É para apanhar a malta? Claro. Está bem feito. Estou usando um pouco. A gente se envia umche. Ela já se servia também a empanha, agora. Já. E lá na caminha dela já anda com oas boas. Agora já a larga as mãos e já é. Estou com o Magaluza, e isso tudo foi o seu alasmo. É?